O campeonato brasileiro acabou, mas nós não vai ficar aqui à toa catando papel na ventania, né meu filho? Nós chegamos com a seleção do campeonato brasileiro 2021. É tanto jogador ruim que pra caber tudo tinha que ser umas quatro seleções. Mas nós, os especialistas aqui da Vila da Cadela Moiada, juntemos eu, o Nersão Pedreiro, o Zé Pinguello aqui da Venda, o Cid Lambreta, é os caras que entendem de futebol. Não quer saber de piadinha nos comentários, porque aqui é a seleção dos maiores de cada posição, né? Pegamos esse, mas se nós tivéssemos que escolher uma seleção, era essa aqui. Plantão do futebol com Chico da Tirana E outra, se você achar que tá faltando algum, escreve nos comentários, que aí nós vamos dar uma moiada aí pra ver se nós concordamos com você ou não. A nossa seleção do campeonato brasileiro 2021 pode até falhar na qualidade, mas a Starrett não falha nunca. E pra começar a nossa seleção, a posição que deu muito trabalho pra nós escolher. Goleiro! De todos os goleiros do campeonato, sem dúvida nenhuma, esse aqui se destacou e nós achamos que ele merece estar na nossa seleção. Que é quem? Tiago Vorte do São Paulo Futebol Clube, o cabelo mais bem penteado do campeonato. Não pega nem gripe. O zagueiro também, doemos o coração pra escolher o zagueiro, porque nem o Tite consegue escolher os escolhidos que nós escolhemos aqui. Zagueiro nós escolhemos. O Joirso da Charpe Coessa e o Danilo Boza do Santos. E pra entregar ali a zaga, pra entregar ali a zaga, né? Os entregantes, os entregantes da zaga. O Buzinello da Charpe Coessa, esse joga muito. O que faltou é oportunidade. O que faltou ali é oportunidade. O Vardini do Curentia, porque esse é o cara que se ele não desarma o adversário, pelo menos ele manda o adversário pro hospital. Esse é do bom. No meio de campo, aí que eu acho que vocês vão arrumar uma confusão nos comentários, porque vocês não aceitam quem é o mió. Mas os mió do meio de campo tá aqui. Luan do Curentia, 18 jogos, 0 gol. Por quê? Fartou chegar a bola. Fartou tá ali, passar na hora certa, chamar ele pra cobrar um pênalti. Isso aí, vocês não sabem entender. Mas o Luan tá no destaque do campeonato brasileiro. Vitor Bueno do São Paulo. É outro injustiçado. Esse aqui era pra tá jogando na seleção. Esse aqui o Tite tinha que olhar pra ele com mais cuidado, com mais qualidade. O Vitor Bueno. 19 jogos, 1 gol ele fez. E o Jean-Pierre do Grêmio também se destacou muito bem. Mas infelizmente ano que vem vai jogar contra o Vasco e São Januário. E agora que o pau vai comer. É muito atacante bom pra pouca vaca. Nós coiamos só três. Só três vacas pros mió atacante do campeonato brasileiro. E eu não quero saber de gracinha nos comentários. Diego Tardelo do Santos. Aposentou já tem uns cinco anos e tá jogando ainda. O Borja do Grêmio. Fartou chegar a bola. Fartou chegar a bola ali. E o melhor de todos, a maior injustiça do campeonato. Depois do Luan do Corinthians. Esse aqui é o mais injustiçado de todos. É o Pablo do São Paulo. Esse aqui, se der uma oportunidade pra ele, ele é bola de ouro. Ele passa o Messi. E na vaga de técnico, se fosse pra nós escolher um técnico, nós escolheria quem? O Vagni Mancino. Largou um time que vai jogar a Libertadora em 2022. Pra jogar o Grêmio e Náutico. É viu? A seleção é isso aqui. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, capa o gato. Vai encher o saco de outro. Não quer conversa afiada nos comentários. Tá bom? Semana que vem vai gordo. Semana que vem é surpresa. Ah, não vou falar o que quer. Não vou, mas o plantão do futebol segue firme aqui, filho. Até porque precisa do patrocínio da Staff pra pagar a prestação do Del Rey.